Fiquem prontos. De olho nos alvos, não temos permissão pra atirar. Vou repetir. Não é como é que está indo minha atiradora enviada da equipe Falcão. Não quise ser força da intenção. Antes desse combate, a gente está aqui pra trabalhar assim como você... Falcão em posição, Zeus. Eu estou aqui bem mais do que só... Suicídio em posição. Estou de olho. Uma merda de show. Aguardar Pegasus, câmbio. Os reféns são americanos, senhor. Tenho autorização para atirar. Zeus falando. Já temos permissão. Fúria, iremos atrás de você. Eu não... Um refém morto, senhor. Onde está o Pegasus? Chegará em dois minutos. Atira. Vamos mandar reforços. Múltiplos alvos estratégicos. Aguardando o transmissão. O que horas depois? Música. Onde está o Pegasus. Uia. E o seguimento. Música. Música. Onde está a duas horas? Música. Nihiei. Alvo na mira. Mísseis apostos. Faço lançamento. Afirmativo. 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 O que querem que pensemos, só fazem o que foram treinados para fazer... Vão ouvir. Ache logo aquele atirador. Ache logo. 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 Onde está o atirador. 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 Ache logo. Onde está voando. Ache logo. Onde está o atirador. 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 o atirador. Onde está o atirador. está o atirador. Onde 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 está o atirador.